Um caminhão tombou na rodovia Honorino Moro depois de ter saído da rua Henrique Júlio Berger. Este foi o segundo acidente no local nesta quarta-feira dia 12. Por volta das 23h50, o caminhão iria acessar a Honorino Moro quando teve problemas mecânicos. O motorista ainda tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Ele saiu da pista, atingiu a placa das obras da rodovia e só parou quando tombou e derrubou um poste. Boa parte da cidade ficou sem energia elétrica. Apesar do estrago no caminhão, o motorista não ficou ferido. A polícia militar atendeu a ocorrência. Na manhã desta quarta, um caminhão na contramão bateu de frente em um carro no mesmo local.